Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje dia 14 de março de 2024, a gente tem uma palavra incrível pra vocês. Primeiro uns recadinhos, olha só, esse sábado e domingo pessoal, agora né, dia 16, 17, eu vou estar num evento de quadrinho chamado Hero Mix em Santo André, está no Clube Santo André. Então você que é do ABC, você que tem amigos do ABC, avisa eles, ou você de São Paulo, mesmo região, vai ser muito legal, o primeiro evento do ano, vamos dizer, sempre tem cosplay, sempre tem estandes, vai ter comida também, vai ser muito legal e eu vou estar levando, claro, os quadrinhos todos, vou levar os sete quadrinhos aqui, todo o combo, Lambo, Um Outro Dia, o Knock Me Out, tem a trilogia do Aurora, Causa e Ômega e o Comunhão também, vou estar lá no sábado e domingo, tirando fotos, vou estar recebendo todo mundo, vai ser muito legal. Então, você da região aproveita um programa super legal pra fazer no final de semana e você que não mora perto, mas você pode receber na sua casa, então é só entrar em contato comigo, os links estão aqui embaixo, tem o meu site, felipefalgozzi.com, tem a página do Aurora H aqui no Facebook, tem o meu Instagram, né, arroba felipe__falgozzi e você pode adquirir, não é pela Amazon, tá pessoal, é diretamente comigo, só pra explicar, todos são roteiros de cinema, né, que eu escrevo e adapto pra quadrinhos, né, vou mostrar uma página aqui do Lambo só pra vocês verem a qualidade, por exemplo, né pessoal, é muito, muito, muito bacana, muito bem feito, ó, tá, e todos tem uma, né, esse aqui, claro, é pra toda família, mas, né, vou mostrar um outro dia, por exemplo, que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, todos tem, sabe, uma história profunda, pessoal, né, a gente trata aqui de assuntos importantes, assim, tá, aqui no caso, por exemplo, do Um Outro Dia, a gente aborda a questão de uso de droga, dependência química, tá, no Knock Me Out, já que é um romance que se passa no mundo do MMA, tem muita ação, né, uma história de superação, né, quer ver, vou pegar aqui uma página legal também pra vocês, ó, tá, super bem feito, então, entre em contato, pessoal, vocês vão gostar demais, quer um presente diferente, presentaço, super diferente, tá bom, então é isso, os links estão aqui embaixo, é, a gente também tem o link do Subscribestar, que é a plataforma pra quem quer se tornar apoiador do canal, você gosta do canal e quer, né, apoiar de alguma forma, é pelo Subscribestar, e eu agradeço todo mundo que apoia, muito obrigado, pessoal, né, tem gente que tá há anos já apoiando o canal, muito obrigado, e também nós temos o Odyssey, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, tá bom, pra preservar ali o conteúdo, né, enfim, porque, pessoal, cada dia derrubam vídeos aqui, né, infelizmente, mas a gente continua fazendo a nossa parte. Muito bem, vamos começar então, pessoal, olha só, né, quem gosta do The Chosen, acho que hoje vai gostar, né, do tema. Então, quando a gente lê nos Evangelhos, você vê, por exemplo, que os fariseus, eles não entendiam, não acreditavam como que Jesus podia visitar a casa de Mateus, né, podia ter comunhão, né, não só com Mateus, mas com o pessoal, com publicanos, né, com pecadores, com prostitutas, com pessoas que eram consideradas impuras, né, Então, Mateus era um cobrador de impostos, né, e ele, né, era odiado, basicamente. Então, como que eles não entendiam os fariseus, né, como que Jesus podia se misturar com aquilo que, a princípio, era profano, né, a palavra fariseu, ela vem da palavra hebraica, que é dizer separado, né, a questão do entendimento de santidade, né, Mas a santidade, então, deles, é, né, óbvio que era super, uma coisa religiosa, né, Jesus chama eles de sepulcro caiados, né, de, enfim, uma exterioridade religiosa e por dentro cheia de cobiça, de rapina, né, Mas, enfim, era, era, principalmente exteriormente, era o que era permanecer longe daquilo que era profano, né, Então, ah, não, eu sou santo, eu não me misturo com, né, com os pecadores, Então, a gente pode ver que tem dois tipos de santidade, né, Uma que fica longe do ímpio, né, como os fariseus, mas outra, mais profunda e poderosa, que, na verdade, purifica o ímpio, purifica o impuro, né, Torna aquilo que é ímpio, santo, né, torna aquilo que é impuro, puro, né, Então, Jesus, ele tem essa santidade, na verdade, só Deus pode fazer isso, né, Deus nos santifica, né, não adianta a gente querer fazer isso por nós mesmos, A gente não consegue se salvar, o ser humano pode tentar de toda forma, Mas a gente precisa de um agente externo, né, só Deus, pra nos transformar, E Jesus, ele tinha esse poder, né, então, ele, ele, o que? Ele tocava os leprosos, ele curava, né, aquilo que a gente lê no Velho Testamento, Que tinha, por exemplo, uma cidade separada pros leprosos, Porque, né, realmente eles contaminavam, então, Agora, a intervenção de Deus na história, pessoal, de Deus, né, De Deus se encarnar aqui na Terra, é ele, purifica tudo, né, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Então, ele, ele restaurava, né, a mulher com fluxo, né, A mulher, a gente lê, né, também no Velho Testamento, Então, imagina, a mulher que tinha, né, uma hemorragia, Ela era impura, considerada impura, A mulher, durante os dias de menstruação, ela era considerada impura, Jesus, né, ao contrário, ele restaura a mulher com fluxo de sangue, né, Então, ele tem esse poder, o que? De, né, a santidade dele, ele transborda, né, Ela, 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 ela sobrepõe o pecado, ela vence o pecado, né, Então, muitas pessoas religiosas, né, tem medo de se misturar, De, né, de tocar naquilo que é impuro, Porque elas têm medo, talvez, que elas, Que aquilo que é impuro seja mais forte do que elas, A Bíblia diz que o que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo, Claro que, ao mesmo tempo, a gente não deve, por exemplo, Se assentar na roda dos escarnecedores, Mas, é o que? É pra gente evitar? Ah, não, é pra gente não participar, É pra gente não ser influenciado por eles, Mas, pra gente influenciar eles, né, Então, a, a, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Pessoal, né, ele é maior do que qualquer coisa, E ele tem o poder, sim, de transformar, E Deus, ele nos envia pro mundo, também, Como embaixadores de Cristo, né, através do Espírito Santo, Da mesma forma que Jesus enviou, né, os seus discípulos, o que? Pra curar, pra, né, libertar os cativos, Pra pregar, né, o ano aceitável do Senhor, Então, nós, pessoal, a gente não deve fugir do mundo, né, Inclusive, Jesus falou, né, Não peço ao Pai que os tire do mundo, Mas, né, que os dê paz, né, Então, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né, E essa santidade de Jesus era tão grande, né, Que ele simplesmente não, vamos dizer, Não se contentava, né, em falar com os santos, né, Ele falava, não, eu vim pros doentes, né, Ele não deixava, ah, não, deixa o mal ali e eu fico aqui, né, Não, ele ia no lugar do mal e ele, né, A luz dele acabava com as trevas, né, E nós devemos, né, pensar, Nossa identidade deve ser essa também, né, Que o Espírito que habita em nós, Ele é tão sagrado que ele transforma, né, O ambiente, ele transforma o mal, né, O mal em bem, né, Então, a gente, né, A gente mantendo o nosso coração, né, Limpo, né, reto, Todo dia a gente orando, né, Fazendo, né, Deixando o Espírito Santo trazer ao nosso coração Se existe algum pecado, né, Nos purificando, a gente se arrependendo, A gente tem toda a autoridade, pessoal, De, né, de buscar quem tá perdido, De entrar em lugar, muitas vezes, De trevas, mas aí as trevas tem que sair, Porque a luz, pessoal, né, Quando a luz está presente, a treva se dissipa, né, Porque, na verdade, as trevas são a ausência de luz, Simplesmente, né, é a falta de, Então, quando existe a presença do real, né, Aquilo que não é real, Some, né, Deixa de existir, Então, né, Vou só ilustrar um pouco, né, Pouco tempo atrás me convidaram pra um podcast, Né, E até viralizou um pouco, Porque, Pessoal, Aquilo que, né, A gente não precisa se esforçar, A gente só tem que estar disposto, né, A Deus nos usar aí, Por exemplo, nesse podcast que era secular, Né, Um dos rapazes se converteu, né, Todos oraram, Mas não se, A gente vê, Eu vi genuinamente ali, Naquele momento, ele se convertendo, né, O Espírito Santo tocando, Então, é Deus que faz a obra, A gente não pode se atemorizar, não, Imagina se, Se tivesse essa atitude de não, Será que eu vou nesse, Vou lá, Como é, Vão falar, Vão querer ridicularizar, Vão, né, Vão, Enfim, Polemizar, Né, A questão do cristianismo, Não, pessoal, A gente tem que, Né, Entender que, Eu, Me converti, Eu, Se não tivesse alguém que um dia, Pregasse pra mim, Né, Deus ia levantar uma outra pessoa, Pra pregar pra mim, Mas, Enfim, Nós temos que amar, Pessoal, Né, As pessoas que, 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 Que não conhecem a Deus, E que, Né, O nosso, A nossa, O nosso chamado, Exatamente, Nossa obrigação, Eu diria, Né, É a gente, Ir de pregar o evangelho a toda criatura, Né, Então, A gente tem que, Né, Tem que compartilhar, Tem que, É, Como Deus amou ao mundo, De tal forma que ele deu seu filho no gênito, Pra que todo aquele que ele creia, Tenha a vida eterna, Né, Então, Né, Hoje a igreja aqui, Nós somos o, A boca de Jesus, Os olhos de Jesus, Né, As mãos, Os braços de Jesus, Né, O Espírito Santo, Né, Através de nós, Nos usa, Pra, Pra sermos canais, Né, Pra Deus alcançar outras pessoas, Então, Pessoal, Nossa missão de hoje, Né, Então, Não tema, Né, Não tema, Não, Não, Não se, Deus ele não gosta de timidez, Né, Do tímido, Do medroso, Né, Deus, Ele nos dá espírito de ousadia, Né, De coragem, Né, Então, A gente não tem que temer, Ah não, Mas esse lugar, Esse ambiente, Não tô, Uma coisa é, Não, Eu não vou pra lá, Entendeu, Pra, Né, Pra, Cair na gandaia, Né, Entendeu, Não é pra você ser influenciado, Mas pra você, Ser luz no lugar, Né, Pra você, Então, Seja no teu trabalho, Seja numa, Numa festa, Seja numa reunião, Claro, Né, Quando você tem sabedoria, Maturidade, O Espírito Santo fala no teu coração, Olha, Aqui não é adequado, Né, Porque talvez eu nem vou, Eu nem vou conseguir pregar pra alguém aqui, Né, É, Agora, A gente não deve em nenhum momento ter medo, Né, Pessoal, Ao contrário, A gente, Né, Então a gente vai, Ah, Não, Eu, E muitas vezes, Pessoal, A gente não precisa nem falar também, Muitas vezes as pessoas nos perguntam, Porque só a tua presença, O teu olhar, O teu comportamento, Né, Onde há trevas, Onde há luz, Pessoal, Né, As trevas, Elas, Novamente, Se dissipam, E as pessoas notam, Muitas vezes vão até te perguntar, Nossa, Mas você tem, Né, Você tem uma luz, Né, Você tem um jeito, Né, O que que, E aí você vai poder falar do amor de Jesus, Testimunhar, Né, O que ele fez na sua vida, E, Pessoal, A palavra não volta vazia, Né, Pode ter certeza, Então, A gente tem que, Né, Vencer o mal com o bem, Eu gosto muito desse versículo, Né, A gente vence o mal com o bem, Né, A gente, Sabe, De novo, Né, A nossa fé vence o mundo, Pessoal, Né, Já venceu o mundo, Jesus já venceu, Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Né, É, Então, Sejamos ousados, Né, Vamos, Conquistar, Vamos, Né, Expandir o reino do Senhor aqui, O reino de Deus na terra, Amém? Vou deixar um versículo pra vocês, Lucas, Capítulo 19, Versículo 10, E você que de repente, Né, Chegou nesse vídeo aqui, E te tocou, Né, De alguma forma, O que eu tô falando aqui, Mexeu no teu coração, E você, Gostaria de ter um, Né, Um, Uma, Um relacionamento pessoal, Íntimo com Deus, De repente, Tá falando, Poxa, Mas, Né, Você fala com propriedade, Você fala com, Por que é isso, Pessoal, A gente conhece a Deus, Não, Né, Não, Deixa de ser qualquer especulação, Racionalização, Não, É uma experiência, Tão, Tão, Pessoal, Né, Tão, Íntima, Né, Então, É a melhor coisa pessoal, Né, A vida só faz sentido, Quando, Realmente isso acontece, Né, Então, Que você não ande mais sozinho, Né, Que você, Volte a Deus, Você volte a ter comunhão com Ele, A única coisa, Que você precisa é se arrepender dos teus pecados, Reconhecer a tua necessidade, Né, De fazer esse caminho de volta, Porque, Jesus já fez tudo, Ele já pagou o preço, Ele já deu a vida dele, Ele já derramou o sangue, Para que o nosso, Os nossos pecados sejam perdoados, Né, Para que a tua consciência seja purificada, De todos os teus erros, Todos os teus traumas, Né, Tudo aquilo que você fez de errado, Todo remorso que você tem, Né, Tudo aquilo que acusa você, Não, Você é isso, Toda a identidade distorcida que o mundo, Né, Ao longo dos anos, Foi, Foi quebrando a tua autoimagem, Né, Foi, Não, Sei lá, Eu sou viciado, Eu sou adulto, Eu sou, Eu sou um libertino, Eu sou uma pessoa rancorosa, Eu sou, Sabe, Ao invés de você aceitar isso e se identificar, Tem gente que acaba que, Né, Como não tem alternativa, Sozinha ela não consegue, E a pessoa acaba, Ah não, Eu sou assim mesmo, Né, Eu, Não, Deus, Ele tem o poder para te transformar, Restaurar, Né, Em você, A tua verdadeira identidade, Como ele te criou, Né, Puro, Honesto, Santo, Alegre, Né, Amoroso, Com amor próprio, Amando a Deus acima de todas as coisas, E conseguindo amar o, O outro como, Como a você mesmo, Coisas que nós naturalmente não conseguimos, Sendo humildes, Né, Verdadeira humildade, Então, A única coisa que a gente precisa fazer é, Crer no nosso coração e, Orar, Confessar com a nossa boca, Entregar a nossa vida para Deus, Convidar ele, Para habitar em nós, Né, E receber a salvação, Então, Vamos fazer a sua oração, Ora comigo, Repita, Mas assim, Um volume, Que pelo menos você consiga ouvir a sua própria voz, Tá bom? Coloca a mão no seu coração e ora comigo assim, Senhor Jesus, Eu te agradeço, Pai, Porque hoje é o dia da minha salvação, Hoje, Senhor, Eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador, Eu peço a ti perdão, Pai, Por todos os pecados, Pai, Por todos os caminhos que eu andei, Que me levavam para longe de ti, Senhor, Por todos os atos, Pai, Os pensamentos, Pai, As palavras que eu disse, Pai, Que me feriram, Que feriram outros, Pai, Eu peço a ti perdão por toda vez que eu me deixei ser usado pelo mal, Pai, Hoje, Senhor, Eu quebro, Pai, Eu anulo, Eu rejeito, Eu cancelo qualquer permissão que eu dei ao mal, As trevas para agir na minha vida, Senhor, Qualquer pacto espiritual que eu fiz, Hoje é quebrado em nome de Jesus, Porque eu faço uma aliança superior, Pai, No teu santo nome, No nome e sobre todos os nomes, Jesus Cristo, Pai, Obrigado, Senhor, Pela nova e eterna aliança que eu faço no teu sangue, Pai, Esse sangue que hoje, Pai, Eu peço que venha me lavar e me purificar, Senhor, De todo o pecado, Obrigado, Senhor, Que tu lava, Pai, Também a minha memória, Pai, Lança no mar do esquecimento, Toda acusação, Todo pecado, Pai, Que podia me prender, Pai, Obrigado, Porque tu me livra, Pai, Me liberta, Pai, Verdadeiramente, Hoje eu sou livre, Pai, Em ti, Todo o vício, Toda a dependência, Pai, É quebrada a dependência de pornografia, Dependência química, De drogas, Dependência sexual, Obrigado, Porque tu me restaura, Senhor, Me dá, Pai, Um novo caráter, Uma nova mente, Senhor, Purifica a minha mente, Os meus pensamentos, Cura, Pai, Sara, Pai, Toda ferida emocional, Obrigado, Pai, Pela tua obra na minha vida, Graças a ti do Espírito Santo de Deus, Eu te, Pai, Te convido, Venha ser entronizado na minha vida, Venha reinar a partir de hoje, Seja feita a tua vontade na minha vida, Aqui na terra como no céu, Obrigado, Senhor, Eu entrego minha vida a ti, Eu entrego meu caminho a ti, Eu peço, Dê ordem aos teus anjos, Ao meu respeito, Acampo os teus anjos, Pai, Que eles, Me conduzam também, Pai, Toda boa obra, Pai, Renova a minha mente, Pai, Meu coração, Eu te louvo, Pai, Eu peço, Escreva meu nome no teu livro da vida, E me incelio com o teu Espírito Santo da promessa, Te louvo, Jesus, Pela salvação por hoje, Pai, Ser um contigo, Pai, Por toda a eternidade, Pai, Graças a ti do, Em nome de Jesus, Eu te louvo, Te agradeço, Amém, Se você fez essa oração com sinceridade, A Bíblia, Ela testifica que você agora é uma nova criatura, É um novo nascimento, As coisas velhas já passaram, Você morreu para essa velha mulher, Para esse velho homem, Para essa velha identidade, E você hoje renasceu espiritualmente, Deixou de ser inclusive criatura, Para ser filho de Deus, Ou filha de Deus, Então tudo isso você precisa conhecer agora, Entender o que aconteceu, Compre uma Bíblia, Passe a ler, A ter uma rotina, Uma disciplina de leitura, De oração, Todo dia, E pessoal, Claro, Você precisa estar inserido no corpo de Cristo, Você não está sozinho, Na verdade existem milhões de irmãos seus, Pessoas que o Espírito de Deus habita também, Nós somos irmãos em Cristo, E essas pessoas vão te ajudar a crescer, Na graça e no conhecimento, Crescer na palavra, Você é um recém-nascido espiritual, Então esses irmãos mais velhos, Vão te ajudar na caminhada, No discipulado, Mas claro que tem que ser uma igreja bíblica, Uma igreja saudável pessoal, Uma igreja que pregue a sã doutrina, Que pregue a Bíblia, Então igreja, Falsa igreja, Que infelizmente hoje tem, Que prega comunismo, Igreja esquerdista, Igreja que prega ideologia de gênero, Obviamente é falsa igreja, Está ali só para tentar enganar, As pessoas, Então, Nem passar perto, E tem aquelas que, São seitas também, Que, A dica que eu te dou para identificar, É perguntar, Se eles acreditam que Jesus é, Deus e homem, Ao mesmo tempo, 100% Deus, 100% homem, Simultaneamente, Se falarem, Ah não, Não é bem assim, Pessoal, É heresia, É uma seita, Então, Nem, 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 Nem visite, Tá bom, Vá buscar uma igreja, Onde, Né, Faça essa, Pergunte isso, E claro, Né, Eu creio que, Ore, O Espírito Santo vai, Conduzir vocês, A um lugar onde, Né, A palavra é pregada, Em nome de Jesus, Amém, Então pessoal, A gente encerra, Nosso vídeo, Lembrando que, Né, Final de semana, Espero vocês lá, No, No, No festival, Ali, Em São Caetano, No Clube São Caetano, É só, Você dar uma busca aí, Hero Mix, Tá, O nome do festival, Vai ser muito legal, E, Quem não puder, Né, Você também pode receber na tua casa, Com o maior carinho, Em qualquer estado do Brasil, Outros países também, Só mandar uma mensagem, Ou entrar no site, No felipefalgoz.com, Né, Os links estão todos aqui embaixo, E você vai receber na sua casa, Com o maior carinho, Tá bom? Pessoal, Um excelente final de semana pra vocês, Deus abençoe, Até segunda-feira, Tchau.